Opa! Bom dia! Bom dia, meu povo! Bom dia, meus amigos! E bom dia, minhas amigas! É! Pessoal, fazendo um videozinho aqui, hein? Terras diferentes, né? Estamos passando, sabe por onde? Estamos passando aqui por Matheus Leme! É, Matheus Leme! Matheus Leme! Aqui, lá próximo Belo Horizonte, né? Comento com vocês que a gente... nós estamos indo para a contagem e contagem... Hoje é dia 10 de... Hoje é dia 10 de janeiro, segunda-feira, tá? Comento com vocês que nós estávamos vindo ontem, domingo... Estávamos vindo e... choveu demais! Como vocês podem ver... O tempo está chuvoso, né? Chovendo muito aqui em Minas... Então... Ontem está chovendo muito... A Fernandinha muito cheia de buraco... Correu-se um boato que a Serra de Garapé estava interditada... Sentido Belo Horizonte e São Paulo... Aí, muita chuva, eu peguei e dormi lá em Oliveira... Dormi... Eu dormi, sabe por quê? Porque eu não tenho minha vida para negócio... Essa é a verdade... E não estou com carga de horário... Então... Não tem nada a ver... Dormi... A noite inteira... Chuva... Como diz meu amigo Marcelo Miranda... Melhor escutar o barulho da chuva... Do que... Estar... Na chuva... E aí nós estamos passando aqui por... Matheus Leme agora... Porque... Ontem realmente a Serra estava interditada... Nesse sentido... E... E... E hoje... Ela amanheceu interditada nos dois sentidos... A Serra de Garapé... Por conta de barreira... Inundações de estrada... Aí então né... Você já viu... Tem que dar volta... Estamos dando volta aqui... Passamos por Itatiaio Sul... Passamos por Itaúna... E agora estamos passando aqui por Matheus Leme... Agora nós vamos sair aqui em Juatuba... De Juatuba nós vamos para Betim... Então realmente... É uma volta considerável né... Gasta-se um pouco mais de diesel... É... Já deu a distância de estar lá no Seasa... 475 quilômetros tem aqui... Vai dar mais de 500... E aí... Fazer o que né... Além do mais... Tem que pagar mais um pedágio hein... Pagar os pedágio da Fernandias tudo... Com ela cheia de buraco... E pagar mais um ali... Aqui em Itaúna... De 13 e 60... Cê tá doido... Eu não dou conta... Tá bom meu povo? Bom... Enfim... Tamo indo... Tamo na chuva... Quem tá na chuva é pra se molhar... E tamo indo pra Belo Horizonte... Opa... O buraquinho... Cheio de surpresas... Cheio de buracos... Esse Matheus Leme aqui... Eu... Tem muito boas lembranças daqui... Sabe... Porque foi meu primeiro... Primeiro trajeto de caminhão que eu fiz mesmo... Sentindo Belo Horizonte... Toda viagem que eu... Trabalhava lá na transportadora Gaspar... E toda viagem que a gente vinha pra BH... A gente vinha aqui pra Matheus Leme depois... Pra carregar umas pedras... Lá pra Tony... Materiais refratários... Que buraqueira gente... Então... Esse Matheus Leme aqui... Eu me... Familiarizei bastante... Sabe... Fiz muitas amizades aqui... Apesar que agora faz muito tempo né... Já nem lembro mais... Mas... Só que antes era... Antigamente a gente era muito bem querido... Aqui em Matheus Leme... Sabe... E aí assim nós vamos matando saudades agora né... Passando mais uma vez aqui por essa terrinha... Eu vou fazer o vídeo até a gente sair ali na 262 pessoal... Jouatuba... Sai na 262 ali e aí nós vamos pra... Vamos pra lá... Sentindo Belo Horizonte... O tempo tá muito chuvoso... Chovendo bastante né... Vamos ver se até eu descarregar lá... Se libera a Serra de Garapé pra voltar... Ou... Não... Me parece que ela foi interditada aqui em São Joaquim de Bicas... Próximo aqui em Garapé... Já chegando em Betim... Por conta da água que... Transbordou no rio... Rio Paraupeba... E... E a água transbordou e... E cobriu a pista... Vai fazer o que né... Nós temos que ir... Dar uma voltinha aqui... Uma voltinha ali... Aí a gente vai... Tá bom povo... Com muita cautela... Muita calma nessa hora... Porque... Realmente se torna muito mais perigoso né... Pista molhada... Direção... Pista molhada... Motoristas apressados... Tudo coisa que... Combinações que não devem... Fazer parte né... Vai dar pra ir aqui na direita tio? Vai... Beleza... É... É... Isso aí... Juatuba... Matheus Leme... Olha a barreira caindo... Fernão Dias tá inteira assim... Caindo barranco... Desse jeito aí ó... Que conforma o lugar... Bastante hein... Nossa... Então... Tá terrível... Tá terrível... Tá bom meu povo... É isso aí... Estamos aí compartilhando com vocês... Essas paisagens aqui da cidade de Matheus Leme... Pedindo aí pra você que... Tá chegando agora aí ó... Você que tá chegando agora... Se não for inscrito... Se inscreva aí no canal... Viu... Ative o sino aí... Pra receber as notificações... E não se esqueça nunca... De deixar o seu like... Tá bom pessoal... Porque o like... É o que fortifica o nosso canal tá... Like... E você que tá chegando agora... O Youtube te indicou... Meu vídeo... Você está gostando... Se inscreva aí no canal tá... Se inscreva aí... Que aqui nesse canal... Eu gosto muito de mostrar... As belezas naturais... Pra onde eu passo... Eu mostro as belezas naturais... Pra onde eu passo... E ao mesmo tempo... A gente conversa bastante aí... A respeito... Segurança no trânsito... Tá bom... Direção defensiva... E tudo mais um pouquinho aí... Deve estar dando quase 10 minutos... Ô... Tamanho do buraco... 9 minutos... E 14 segundos... Vai passar um pouquinho de 10 aí... Tá bom... Mas vou segurar... Até a gente... Sair ali na 262... E fazer uns comentários aos contentos... Aqui nós já estamos em Juatuba... Né... Juatuba... A gente vem... A gente vem... Vinha bastante aqui... Buscar cerveja... Tá... Quando a gente... Transportava cerveja... Pra Ambev... A gente vinha... Aqui em Juatuba... Eu cheguei a vir aqui no jacaré... Pessoal... É... Eu vim de 112... 113... E cheguei a vir no jacaré... 111... Ê... Jacarezinho... Viu... O jacaré do Tião Espingarda... Cheguei a vir aqui no jacaré... Nossa... Que jacaré esquentava o pé da gente... Paralí... Tenho boas experiências... Boas experiências eu tenho... A joia... Aqui ó... Juatuba... Perímetro Urbano... Aí aqui no reto... A gente vai reto... Através por cima da 262... Contorna e vai sentido... Triângulo Mineiro né... É... Opa... Triângulo Mineiro... Olha que tamanho de buraco... Triângulo Mineiro... A gente vai... Aí... Vamos virar a direita aqui ó... Vamos virar a direita... Sentido... Belo Horizonte... Ai... Opa... Segura já Carlinho... Segura... Segura... Betinho... Triângulo Mineiro... Uai... Que isso... Tô louco então... Belo Horizonte... Vitória... É aqui que nós vamos ó... Tô louco... Tchau... Tchau... Nossa... Pra pegar o Trevo lá de Betinho... O Devinhador Elite... Tá tumultuada... Vai lá... É... É pra subir ali ó... Tá feia a coisa aqui... Temos que ir para Belo Horizonte Por conta de estar Desviando o trânsito Tudo por aqui Está vendo a 262 aqui lotada Vai chegando aqui Ela tumultou tudo ali para entrar Para pegar aqui sentido Itaúna Aí fica difícil Joatuba Nossa Que angu de caroço Aí Nós vamos agora Olha como está o trânsito Olha como está o trânsito Imagina isso O que é isso E para lá também Agora vai até Belo Horizonte Devagarote Não vai ter jeito Tá bom gente É isso aí Aqui Tudo de bom e tudo de belo Que Deus abençoe a todos Juntos seremos mais fortes Tá bom meu povo Tá bom meu povo